O Superior Tribunal de Justiça nega pedido de homologação de sentença da Justiça do Equador, que condenou a empresa de petróleo Chevron Corporation a pagar cerca de 10 bilhões de dólares de indenização. A ação foi por danos causados ao meio ambiente e à população equatoriana. No pedido de homologação da sentença estrangeira, os autores alegaram que a exploração petrolífera, promovida por empresa incorporada pela Chevron no Equador, causou a contaminação dos lençóis freáticos, cursos d'água e áreas de mata, o que levou a Justiça do país a estabelecer a condenação bilionária. Segundo os autores, embora seja sediada nos Estados Unidos, a corporação petroleira também exercia atividades em território brasileiro, o que justificaria que a sentença fosse homologada pelo STJ para poder ser executada no Brasil. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, negou o pedido de homologação. Ele ressaltou que a Chevron Corporation, empresa norte-americana condenada na sentença, não possui localização válida no país e que a subsidiária, a Chevron Brasil, é pessoa jurídica distinta. Além disso, o colegiado não verificou conexão entre o processo equatoriano e o Estado brasileiro. O mesmo pedido já havia sido negado por outros países, onde a Chevron também atua.